Pessoal, essa é uma imagem que viralizou nas redes sociais, porque as pessoas começaram a reparar nas indumentárias que os jogadores de futebol estão a utilizar de várias seleções e compararam com a indumentária da seleção angolana de futebol. Reparem que a seleção de futebol da Nigéria está a utilizar indumentária nativa. Eu não vou usar o termo roupa tradicional, acho que esse termo é pejorativo. Vamos aqui usar o termo roupa nativa. A seleção da Nigéria está a usar uma roupa nativa. Da Guiné, também roupa nativa. Temos aqui a seleção da Namíbia, também a utilizar roupa nativa. Do Ghana, que é uma das seleções que eu mais gosto, na verdade. Gosto muito dessa indumentária do Ghana. Então também a utilizar uma roupa nativa. Aqui, quando eles estavam a chegar no aeroporto de Abidjan, na costa do Marfim, onde vai acontecer o Cannes de 2024. E, por último, nós temos aqui a seleção de Maritânia, também a utilizar roupas nativas. E o povo está a reclamar da seleção angolana. Estão a utilizar aqui uma indumentária, que é de uma roupa de grife. Essa aqui é uma marca portuguesa, que até o nome já nem lembro, porque não faz importância nenhuma. Mas a crítica é de que a seleção angolana não está a utilizar roupa nativa. Não está a utilizar, por exemplo, samacaca, alguma coisa assim do gênero, que poderiam nos representar no Cannes de 2024, quando eles estavam a chegar no aeroporto. E, muitas vezes, eu ouvi algumas pessoas a dizerem que realmente não importa, porque é um torneio de futebol. E não um campeonato de fashion, então não é para mostrar roupa, mas sim para jogar futebol e ganhar um troféu. Mas o certo é que esse comentário não faz sentido nenhum, porque campeonatos como Cannes, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e coisas assim do gênero, são torneios onde cada seleção mostra, ou procura pelo menos, mostrar para o mundo, ou para aquela região, como estamos a falar de campeonatos como Cannes, que é mais regional, para mostrar para a região ou para o mundo, os seus valores, as suas tradições. É assim mesmo como funciona, é por isso que quando você vê, numa abertura da Copa do Mundo, quando as pessoas vão para a Copa do Mundo, você vê que eles utilizam, pelo menos, roupas nativas, ou roupas que identificam aquela seleção. Essa roupa que a seleção está a utilizar é de uma marca que nem se queria angolana, para começar, porque se fosse angolana, ainda poderíamos atenuar um bocadinho, imaginemos que eles tivessem a utilizar roupas na Dirtat, alguma coisa assim do gênero, aí poderíamos dar algum desconto. Mas hoje não estamos usando nem roupas angolanas, tipo, é uma roupa de uma marca estrangeira, e eles estão a utilizar roupas que se utilizam no dia a dia, para você ir para o restaurante, ou para ir para o cinema. E eles estavam a ir para a Copa das Nações Africanas, estamos a falar do Cannes. Então, a crítica é que eles deveriam utilizar uma roupa nativa, como ser macaca, de preferência, e alguma coisa assim do gênero, para representar os angolanos. E a reflexão que muitos estavam a trazer, que realmente é válida, é que isso demonstra o quão complexado nós estamos, e o quão nós precisamos refletir como nação, para, digamos assim, mostrar para nossos africanos também os nossos valores, e quem realmente nós somos, daquilo que nós somos, e não mostrar roupas portuguesas. Nós não somos portugueses. Nós não somos... Essas roupas não nos identificam em sentido nenhum. Não tem nada a ver conosco. E a crítica é de que eles deveriam utilizar uma roupa que nos representa, porque no continente africano, nós, especificamente nós, como Angola, angolanos, já somos vistos como se fôssemos meio estrangeiros, infelizmente. E até tem uma vez um presidente, acho que foi o presidente do Gana, que visitou Angola em 2016, e ele deu um conselho para o presidente lá do nosso país, a dizer, olha, eu estou a ser indicto na Europa, tipo, como se quem dissesse, estou em Angola, estou em África, mas estou a ser indicto na Europa. Ele deixou um conselho para tentar se mudar as coisas. Essas são críticas que nós devemos receber, e devemos olhar como meio de mudança. Então, tomara que esse tipo de coisas não contençam mais. Eu realmente também não gostei. Eu acho que nós temos muita roupa nativa para nós podermos utilizar, para ir numa cerimônia do Gana, vestido assim. E tomara, claro, que na semana de abertura que vai acontecer, acho que vai acontecer no dia 14 de janeiro, tomara que lá não cometam o mesmo erro. Vamos ter semana de abertura do Gana, onde todo mundo vai lá demonstrar suas tradições, suas seleções e tudo mais. Tomara que não vão vestidos dessa forma, mas sim utilizem indumentária ou roupa nativa, em vez de utilizarem roupas estrangeiras que não se identificam de maneira nenhuma. Mas agora eu vi a vossa opinião. Então, vocês acham que a seleção de futebol se vestiu bem ou não utilizando essa roupa, eu e vocês deviam utilizar a maçã macaca para representar mais a nossa seleção, como utilizar aqui as seleções da Nigéria, da Guiné, da Namíbia-Maritânia e também do Gana, que é a que eu mais amo das indumentárias das seleções africanas. Eu quero ver a vossa opinião. comentem aqui embaixo. E, claro, tomara que a seleção de futebol ganhe o Cano 2024. Então, tomara que eles mesmos ganhem o Cano 2024 e estou a torcer para eles. Estou a torcer primeiro para a Angola, torcer, claro, também para as seleções. Segundo o Senegal. Depois de outras seleções, para mim, aí já não importa tanto assim. Torço mais para a Angola e o Senegal nessa fase do campeonato. Também para a Nigéria é um bocadinho. Compartilhe-se com a nossa rede social e partilhe esse vídeo no vosso Facebook, no vosso WhatsApp. Também só estarei o conhecimento, né? E saberem que essa crítica é uma crítica válida e tomara que a nossa seleção tome uma atitude diferente. Se inscreva no meu canal do YouTube. O link está disponível na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. Ah, claro!